Fala galera do canal, tudo bem? A boa fase do Santos tem nome e sobrenome. A chegada de Marcelo Fernandes no comando principal do time da baixada mudou de forma drástica a posição do Peixe na tabela do Brasileirão, de um dos quatro desesperados dentro da zona rebaixamento ao sonho por uma vagada em competições continentais. O alvinegro praiano tá subindo e muito se deve ao profissional. Até por isso que uma peça da equipe fez questão de exaltá-lo. Messias cita outros treinadores. Em declaração após a vitória de 2 a 1 no clássico contra o Palmeiras, o zagueiro Messias elogiou muito o trabalho de Marcelo Fernandes. Ao falar da forma como o atual comandante impactou no crescimento coletivo do Peixe, o defensor fez questão de se isentar de qualquer crítica aos últimos treinadores. Apesar de dizer que eles contribuem com a ideia do projeto, o jogador deixa claro que é o atual técnico quem melhorou os resultados. Ele tem uma importância muito grande, ele dá muita confiança para a gente, para fazermos o nosso jogo, para sabermos defender e atacar. Ficamos muito felizes pelo que ele tem feito por nós, sem desmerecer os outros treinadores que passaram por aqui e que mesmo após saírem do clube, sempre contribuem com sua filosofia. Hoje o nosso treinador Marcelo vem agregando muito e obtendo resultados, e espero que continue assim e que possamos ajudá-lo, porque ele merece tanto quanto nós. Disse Messias. O zagueiro abordou esse e outros assuntos na zona mista do último clássico, quando o Peixe abriu três pontos acima do Z. 4. A fase do Santos é realmente boa e as sequências de três vitórias consecutivas esperava ser ainda mais ampliada com o retorno da data FIFA. Sem jogar nos próximos nove dias, o elenco alvinegro terá tempo de sobra com Marcelo Fernandes para realizar alguns ajustes. O caminho é longo, mas o alvinegro praiano pode ter um fim de 2023 glorioso. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comente o que vocês acharam.